Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da ESA que fala assim, ó, seja a função definida por f de r em r tal que f de x é igual a 2 elevado a x. Então, f de a mais 1 menos f de a é igual a, então vamos lá, galera, ó. Se eu estou pegando f de x e isso é igual a 2 elevado a x, então o f de a mais 1 será dado por 2 elevado a a mais 1, beleza? E quando eu tenho uma soma aqui nos expoentes, galera, é como se eu tivesse isso aqui, ó, 2 elevado a a vezes 2 elevado a 1 porque na multiplicação de potências de mesma base você repete a base só nos expoentes. Então, ao invés de fazer isso daqui para cá, eu comecei aqui do lado esquerdo e vim para o lado direito, beleza? Então, isso daqui vai ser quanto, galera? Isso daqui vai ser 2 elevado a 1, 2, né? Então, vai ser 2 vezes 2 elevado a a. Show de bola? E aí, quem vai ser o meu f de a, rapaziada? Meu f de a vai ser simplesmente 2 elevado a a. E agora ele não pediu a diferença desses dois. Se eu quero a diferença entre esses dois aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 2 elevado a a menos 2 elevado a a, certo? Aqui pode ser até 1 vez 2 elevado a a. Se eu tenho 2 desse e subtraio com 1 desse, me sobra o quê? Me sobra 2 elevado a a. Mas quem é 2 elevado a a? 2 elevado a a é justamente o f de a. E isso bate aqui para mim com o gabarito, que é a letra c. Show de bola, rapaziada. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like aí para poder fortalecer o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado assim que o Matemática tiver um novo conteúdo, beleza? Então, estamos juntas. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.